Olá nação Santista, bem-vindos ao canal. Antes de começar o vídeo, peço para que vocês deixem o gostei, se inscreve no canal e ative o sininho, para não perder as notícias do Peixão. E bora para o vídeo. A permanência de Caio Jorge no elenco do Santos ainda é incerta, mas o Peixe quer negociar o joia atacante, por uma quantia importantíssima. Segundo o jornal italiano Gazeta Dello Sport, Napoli e Santos não teriam entrado em acordo quanto à comissão imposta pelo staff de Caio Jorge. No primeiro contato do clube napolitano, há menos de dois meses, Cristiano Giuntoli, agente do jogador, teria pedido 10 milhões de euros, 58,9 milhões na atual cotação, mas a diretoria do Peixe não aceitou o valor proposto. Ainda de acordo com a publicação, o time Rossonero também teria demonstrado interesse no centroavante e a diretoria napolitana, por sua vez, já prepara uma segunda proposta para enfim, faturar o jogador. Por já tentar a contratação do atleta há alguns meses, os dirigentes estão otimistas com o negócio. O jovem tem contrato com o Santos até 31 de dezembro de 2021. Com a camisa alvinegra, o atacante atuou em 78 partidas e marcou 15 gols. Além dos times italianos, saiu no jornal A Bola, de Portugal, que o Benfica time do técnico Jorge Jesus, teria demonstrado interesse e estaria observando o atacante. O rival Palmeiras também teria consultado o Santos, pelo atacante Santista. Segundo a Gazeta Esportiva, Santos recusa a primeira proposta inicial do time turco Antaliaspor, mas ainda não descarta a venda de Jean Mota. A oferta inicial foi de cerca de 3,5 milhões. O Peixe fez uma contraproposta, e espera pela resposta dos turcos nos próximos dias. E ainda, o presidente Andrés Rueda, destacou no canal do Nicola. Foi um valor que, realmente, na hora inteira, eu sou o clube, a gente disse, olha, por menos de tanto, nem vão perder o tempo, tá? Mas ficar falando de valores não agrega nada, tá? Não agrega nada. Não é beleza. Não é negociações. Boa. A negociação não está totalmente concluída, e deve haver uma nova tentativa do Antaliaspor nos próximos dias. A diferença entre o pedido e o oferecido não é muito grande. A proposta para Jean Mota é de três anos de contrato, com salários bem acima do recebido atualmente. O Meia deseja ser negociado, mas evita fazer pressão pois é titular sob o comando de Fernando Diniz. Jean tem contrato, até junho, de 2022, e poderia assinar um pré-acordo com qualquer clube a partir de janeiro. Se a negociação com a Turquia não prosperar, o Santos pretende renovar o vínculo. Grêmio quer João Paulo, e oferece um atacante ao Santos para convencer Rueda, a topar o negócio. Os santistas não querem a saída do goleiro. O tricolor gaúcho procura um arqueiro no mercado da bola. E Venom, atleta santista uma boa oportunidade de negócio. Para esse semestre o Santos tem muitos jogadores do elenco valorizados no mercado, e constantemente o clube é sondado sobre situações de praticamente todos os atletas que estão no plantel. Mesmo precisando de dinheiro, o Peixe faz jogo duro, e só quer perder titulares se a proposta for considerada muito boa para todas as partes. Segundo o site Bola.v, na noite do dia 26 de junho, surgiram informações da imprensa do Rio Grande do Sul, que o Grêmio está interessado na contratação do goleiro João Paulo. As notícias logo ganharam grande repercussão na web, e agitou os torcedores santistas. Hoje, o arqueiro é titular com a lesão de João, e constantemente recebe sondagens do futebol europeu. A Udinese da Itália, acompanha seu desenvolvimento. Dentro de campo. De acordo com o informante do clube gaúcho, Diego Torbis Bagé, o tricolor gaúcho até pensaria em colocar o atacante Leo Chu no negócio, para obter sucesso na negociação com o Peixão. No entanto, apesar do desejo gremista, Andres Rueda, dificilmente irá aceitar esse tipo de acordo, tendo em vista que o clube paulista pode ganhar muito dinheiro com o goleiro. O goleiro João Paulo é tido como um arqueiro acima da média e não seria bom para o Santos cedê-lo a um rival do futebol brasileiro. Nas redes sociais, a torcida também não tem se empolgado com o negócio e pede à diretoria para não negociar o atleta para o Grêmio. Apesar das informações da imprensa do sul do país, o alvinegro praiano ainda não recebeu nenhuma proposta oficial. O tricolor procura um goleiro confiável. Para acabar com o problema na posição, e bê no João Paulo uma grande alternativa no mercado. Parcado